A estudante do primeiro ano do Colégio Militar do Rio de Janeiro, Mayra da Cruz Ledo, vai participar pela segunda vez da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que neste ano vai ocorrer de forma totalmente online, devido a pandemia da Covid-19. A aluna agora dribla os desafios de estudar em casa. Seria uma mentira se eu dissesse que eu consigo estudar na pandemia, igual eu estudo normalmente, tá? Isso não acontece. Em casa a gente tem muito mais distrações, tem a nossa cama, nossa TV, celular, tem irmão pra dividir computador, tem que ajudar no trabalho da escola do irmão, ajudar em casa dos pais. Então, assim, é muito diferente você se ambientar e se acostumar a estudar em casa. Só que pra mim estudar nunca foi um esforço muito grande, principalmente matérias que eu gosto mais. No ano passado, Mayra conquistou medalha de ouro. Fazer a prova da OBA, pelo menos lá no colégio, é uma experiência bem legal, porque depois da prova ocorre o lançamento de foguete, né, com os nossos orientadores. Infelizmente esse ano não vai ter o lançamento com a gente na escola, porque a prova vai ser virtual. Mas eu acho que é uma boa oportunidade pra gente guardar de experiência, né, participar da OBA, ganhar uma medalhinha. Instituições públicas e privadas de ensino em todo o Brasil poderão se inscrever até o dia 5 de novembro. A prova vai acontecer nos dias 12 e 13 do mesmo mês. Todas as Olimpíadas de conhecimento possuem um caráter motivador, né, professores que aplicam as provas dessas Olimpíadas sabem o retorno que isso dá aos estudantes, a melhoria da performance acadêmica, né, estudantes mais atentos, né. Então, e nesse momento que nós estamos passando com a pandemia, acho que mais importante ainda é incentivar a participação desses estudantes nas Olimpíadas. Não só na Olimpíada de Astronomia, mas em todas as demais. Eu gostaria de convidar a todos os estudantes do Brasil para que participem da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que esse ano vai acontecer de modo online, e da Mostra Brasileira de Foguetes, que além de permitir lançamentos de foguetes reais, esse ano também vai aceitar projetos de foguetes virtuais. Bacana, né? Então, se você não participa ainda, nem da OBA, nem da Mostra Brasileira de Foguetes, fale com seu professor, peça para ele lhe escrever. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão. Legenda Adriana Zanotto